Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje a meditação vai ser em primeiro grau, focando em um objeto, no caso de hoje, o sol. Foque no sunset, no pôr do sol, foque por alguns minutos e depois feche os olhos e continue a ver o sol na mesma forma e intensidade. Te vejo no tapete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Obrigado. 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 Obrigado.